E a Graciele Lacerda, pessoal, falou aí no vídeo que ela está muito feliz, que tem uma notícia maravilhosa. E eu fiquei aqui pensando, né, com meus botões, será que ela vai dar uma notícia que está grávida? Será? Tudo pode acontecer, né, pessoal? Ou será que ainda alguma coisa lá sobre aquele processo da Priscila Dantas, do perfil fake que a Graciele fez? Vocês lembram disso, né, gente? Não faz muito tempo. A poeira já baixou, mas eu acho que o processo ainda estava correndo, né? E ela deve ter ganhado, né? Por isso que ela está muito feliz. Isso ela vai contar em outro vídeo. E ela levou essa bonita aí, né, a Thaís para uma churrascaria. Não era para o lugar que a Thaís queria ir, né, gente? A Thaís é uma amigona da Graciele, que mora lá na fazenda, né? Os pais dela, assim, são amigos do Zezé de Camargo de longa data. E é como se fosse quase uma irmã para a Graciele, né? E ela veio passar uns dias em São Paulo, na casa da Graciele e do Zezé. E vamos acompanhar aí o vídeo, então, pessoal. Deixa teu like, comenta muito também, compartilha. Eu estou aqui me arrumando para ir para a academia e acabei de receber uma notícia maravilhosa. Queria tanto poder falar com vocês, mas agora não posso. Não é a hora. Mas Deus é maravilhoso. Sabe aquele, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no outro dia, no dia seguinte. É o que eu sempre falo, gente. O tempo é o senhor de tudo. O tempo é o senhor de tudo. E é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, é isso. E a verdade é o mais importante. Tem que prevalecer. Enfim. É um desabafo da minha felicidade, que eu queria dividir um pouquinho com vocês. Hoje eu estou com carona. Geralmente eu que estou indo. Meu motorista em particular. Estou podendo hoje. Exatamente. A senhorita quer que eu entre para cá? A gente tem que buscar uma encomenda que está lá em casa. A nossa filha postiça. A gente está indo buscar a Thaís. Que a gente vai almoçar fora com ela. Esse ambiente aqui não é o Osaca. A gente não pode falar onde a gente vai. Vocês estão querendo ir, né? Certeza. Gente, está fechado o Osaca. Ontem não deu certo. Hoje não deu certo. E amanhã eu vou embora. Só na próxima agora. Pois é. Mas está bom. Eu vim conhecer ela hoje. No Vido de Prata. Era um lugar de carro na lista. Você não conhece ainda? Não. Que é a nossa churrascaria favorita aqui. É. Pronto. Os pais conhecem. Isso aí. Depois você vem. É bom você voltar logo. Vou marcar. Vou marcar. Só espastouzinho aqui já.